O desenvolvimento de Zelda Tears of the Kingdom, a continuação de Breath of the Wild, está, enfim, concluído. Depois da Nintendo Direct, onde o produtor da série, Idionuma, apresentou 10 minutos de cortes editados de uma gameplay, a hype por Zelda voltou forte nos fãs. Eu sei que você já deve ter assistido várias vezes essa gameplay, mas tem várias coisas que a gente não consegue perceber se não olhar diretamente ali para os detalhes. Eu reuni uma série desses detalhes e mistérios dos trailers aqui para vocês. Já existem vários desses mistérios e elementos escondidos nos cantinhos dos cenários da gameplay que estão rodando pela internet. Então, fiz aqui um compilado desses detalhes, com alguns detalhes que eu mesmo incluí assistindo a gameplay, para a gente poder teorizar e falar um pouquinho mais sobre The Legend of Zelda. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo site nintendobarato.com.br. Lá você encontra microSD barato e adequado, jogos de Nintendo Switch, o videogame em si, livros de Zelda e até itens de coleção, como por exemplo, o Amiibus. Quer saber onde comprar Nintendo no menor preço? O nintendobarato.com.br te indica. Pode parecer bobeira, mas pouca gente percebeu que o mapa agora exibe um medidor de distâncias e de altura, formando uma espécie de coordenadas. Na hora em que o Link sobe naquela estrutura, que é tipo um elevador, a gente pode ver esse medidor sendo alterado rapidamente. Isso deve servir para a gente se localizar e usar a queda livre para chegar rapidamente a alguns pontos no mapa. Também serve para saber a localização exata das Ilhas Celestes, já que um dos momentos da gameplay mostra justamente a descoberta de uma nova ilha. Nessa parte aqui, um dos itens coletados por Link ao derrotar o Construct é o Zonai Charge, que reforça que o game vai contar a história dos zonais e que esses Constructs malvados e também os que estão do nosso lado foram construídos por eles. Olha só que interessante essas cenas. Elas mostram os dragões que podem ser vistos em Breath of the Wild e também agora aqui em Tears of the Kingdom. Quando nós estamos em cima do cavalo, aparece um ícone com uma maçã no menu de equipamentos. Será que agora a gente vai poder alimentar a nossa montaria de uma forma mais prática para ganhar mais pontos de velocidade? Tomara que sim, isso torna a exploração do mapa mais interessante usando cavalos, porque já que a gente vai poder usar vários veículos com motor, baterias e turbinas, poder deixar o nosso cavalo tunadão de forma rápida é bem interessante. Nessa cena aqui, tem um coroque na beira da estrada. Ele está usando uma espécie de mochila, só que é uma mochila bem grande, pesada demais para o tamaninho dele. Será que os coroque agora são uma espécie de mercadores viajantes? Isso pode ser uma missão de escolta ou, sei lá, de transporte, já que a gente está a cavalo, bem próximo de um rancho. Nessa cena aqui, bem no cantinho, a gente consegue ver uma estrutura estranha, uma espécie de máquina que está emitindo uma fumaça rosa. Que tipo de máquina produz uma coisa rosa? E eu achei isso aqui bem curioso. Os constructs inimigos que aparecem nas Ilhas do Céu também podem ser encontrados na superfície de Hyrule. Legal, né? Vocês provavelmente já repararam nessas plataformas com materiais de construção, né? Tem uma placa aqui grande na frente, alguns tem mais de uma placa. E nesse mesmo local, um pouco mais pra frente, a gente consegue ver uma segunda plataforma, agora um pouco menor, que meio que dá a entender que a gente vai poder criar construções menores. E aí, um pouquinho mais à frente na gameplay, na beira de um rio, tem outra dessa aqui. Será que a gente vai poder construir pequenas e grandes casas em diferentes pontos do jogo com os materiais que a gente coleta? Achei isso bem interessante. Nessa cena aqui do rancho, quando o Link olha pro céu, tem uma marca verde desenhada na parede, ou uma espécie de símbolo, ou estrutura verde ali. Isso seria tipo uma entrada pra algum dungeon? Ou, sei lá, um tipo de transporte rápido? Lembrando que essa montanha parece ser uma das montanhas dos Picos Gêmeos que a gente vê em Breath of the Wild. E por si só, ela já é bastante mística, né? Cês lembram quando o Onuma falou sobre o Ascend Power? Aquela habilidade onde ele meio que mergulha pra cima, assim, dentro das cavernas, e disse que tem algumas limitações? Bom, considerando algumas patentes que foram publicadas anteriormente, a galera na internet já deu uma ideia melhor de como podem ser essas restrições. Basicamente, o Ascend não pode ser usado se o teto ou o terreno acima forem muito íngremes. Então, não vai dar pra usar em qualquer lugar, mas em muitos pontos do jogo já ficou claro pra gente que a gente vai conseguir usar esse Ascend e não ter que ficar escalando os locais. Essa cena aqui foi muito maneira, quando a gente explodiu a cabeça com aquele ventilador, né? Aquela turbininha que foi ativada. Mas quando esse ventilador foi ativado, apareceu uma carga de bateria ali, e essa carga é bastante limitada. Ela foi mostrada por um ícone bem grande na tela. E rapidamente, menos da metade da carga, sei lá, tipo 10 segundos, já fez com que a bateria fosse toda embora. Isso pode limitar bastante o uso de veículos a longas distâncias. Mas o trailer anterior meio que sugeriu uma forma de estender ainda mais essa alimentação. Lembra daquela máquina que parecia o Globo Rural? Nessa máquina aqui, nesse veículo, o Link tem ali, bem no meio, uma espécie de grande bateria auxiliar. Inclusive, né, essa máquina usa faróis bem potentes. Então, digamos que essa bateria gigante que tá ali no meio deve servir pra gente poder usar veículos maiores, né? Vejam bem essa cena. Aqui atrás, ó, nessa partezinha do chão, tem uma espécie de grade no chão. Eu fiquei pensando, isso aqui pode ser, sei lá, uma passagem subterrânea, ou algum ponto onde a gente vai encaixar algo novo no cenário. Isso aqui também foi bem peculiar. Depois que a gente usa a habilidade Ascende, aparecem duas opções na tela. A opção da gente sair e também a opção de voltar pra onde a gente usou essa habilidade. Sei lá, imagina que você usa a habilidade e você caia num local de acesso ruim, né? Não sei como é que tá o level design do jogo em si, mas vamos dizer que você chega num lugar que tá cheio de inimigo ou num lugar, não sei, que o jogo tá meio quebrado. Então, acho que essa opção de voltar pode ser bem inteligente pra safar a gente de tomar uma surra de vários inimigos ou, sei lá, pra evitar um bug do jogo mesmo. Quando o Link tá em queda livre, a opção da habilidade Ascende é desativada por motivos óbvios. A gente não tá dentro de nenhuma caverna. Mas assim que o Link mergulha na água, nesse momento exato em que ele cai na água, esse ícone volta a ficar ativo no momento em que ele tá debaixo d'água antes de voltar à superfície. O curioso é que quando ele volta pra superfície, esse ícone some. Será que o Ascende vai servir pra gente poder voltar rapidamente debaixo d'água? Será que vai ter mesmo exploração subaquática nesse jogo e a gente vai poder, sei lá, usar esse Ascende num novo templo d'água? Se a gente olhar essa animação do Link quando ele tá usando o Ascende, meio que ele parece estar nadando. Ele, inclusive, bate as mãos e os pés como se ele estivesse subindo pra superfície pra poder respirar. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi esse estranho objeto esférico no pedestal. E outra, eles são indicados pelos mapinhas. Nos minimapas aparecem essas esferas azuis. Será que é isso, hein? E aí, o que vocês acharam desses mistérios escondidos na gameplay de Zelda Tears of the Kingdom? Vocês estão animados pro jogo? Eu tenho certeza que vocês estão. Eu tô morrendo de ansiedade aqui desse lado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Lembra de comentar se eu esqueci algum outro ponto misterioso aqui nesse vídeo. Deixa aí pra mim nos comentários. E se você curtiu esse vídeo e ainda não tá inscrito, considera se inscrever aí no canal. O vídeo fica por aqui, mas existem vários vídeos legais nesse canal pra você assistir. Então, vou deixar aqui no fim uma playlist com os top jogos da Nintendo e outros vídeos divertidos pra vocês. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!